Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vamos jogar hoje, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aí. Seja bem-vindo aí o Marcos Antônio Júnior, que tá na StreamCraft, o Rafael Olotti, o Carlos Juliasi, que estão no Facebook, o pessoal que tá aqui no YouTube, CaduAndroid, Kim Jong1, Ragnar, Davi Vieira, Alexandre Bicharov, Ed Nilsson, Roberto Cadete, Tedeon Xavier, Techporto, Dishon Walker, John Smith, Lives Canal Cedu, gente, esse canal aí, Lives Canal Cedu, é o meu canal somente de lives, tá? Tô fazendo lives lá diariamente, se eles pudessem se inscrever lá e acompanhar todas as lives, beleza? Lucas Lobo, Mr. Ligekar, Rogério Ribeiro, Ragnar, Boa Juaru, Ceres BR, It, tem um Xavier, é, então, o Cuphead a gente vai trazer também aqui, opa, Leandro Almeida, beleza? Sejam todos bem-vindos, hein? Ed Nilsson falando porque que não aceita no PS3, é porque eu ainda não entrei, cara, não entrei lá no PS3. Quando a gente estiver fazendo live lá de PS3, aí você me dá um toque, eu adiciono todo mundo ali na hora. Desculpa aí mesmo, é que nunca mais eu entrei lá. Bom, então, hoje a gente vai jogar aqui, ele é dublado, hein, gente? A última vez a gente viu a dublagem dele, ele ficou meio carioca, né? Engraçado. Bom, eu vou ficar em silêncio agora, na hora que começar o jogo, pra vocês verem a dublagem, pra entender a história, ver o que que estão falando ali, também ver se a dublagem ficou legal, né? Na opinião de vocês. Então, vamos lá. Começando agora, hein, gente? E aí, Ricardo Oliveira? Vitor Oliveira, beleza? Olha, o remake, o Resident Evil 2 remake, eu vou jogar assim, a partir da semana que vem, tá bom? Então, começando agora, eu vou ficar em silêncio, pra vocês verem aí a dublagem, beleza? Tá? Carregar aqui, porque com a velha, a gente já salvou, gente. Em meio ao susto do T-Virus, na cidade de Raycon City, Claire Redfield conseguiu escapar da cidade. Junto a ela, uma outra sobrevivente. Uma jovem chamada Sherry. Entretanto, via outro sobrevivente do departamento de polícia de Raycon City. Leon Scott Kenney. O que temos aqui? O que temos aqui? Que cara maluco? Por que ele me mordeu? Cara, que bagunça. O que pode ter feito isso? O que é isso? O que são essas coisas? Certo, isso já é o bastante. Não se mexam! Não se mexam! Não! Por que esse cara não cai? Eu acertei ele! Droga, estou ficando sem munição. Espera, não atira! Se abaixe! Nós não podemos ficar aqui. Vamos para a estação de polícia. É muito mais seguro. Ali! Aperte os cintos. Tá bom. Mas o que está acontecendo? Eu acabei de chegar e a cidade inteira está maluca. Ótimo, o rádio não funciona. Você é um policial, não é? Sim. Primeiro dia. Já comecei bem, né? Me chamo Leon Kennedy. Prazer em te conhecer. Meu nome é Claire. Claire Redfield. Eu vim aqui à procura do meu irmão, Chris. Ei, abre o porta-luvas aí. Claro. Tem uma arma aqui. Leva ela com você. Não! Cuidado! Galera, o som da dublagem aqui está baixo. É que eu deixei no máximo. Você está bem? Eu ainda estou inteira. Ah, droga! Aquele louco vai bater em nós! Corra! Claire! Leon! Eu estou bem. Vá para a estação de polícia. Eu te encontro lá. Tudo bem. Bom, e é isso aí, gente. Som da dublagem que está um pouco baixo, tá? Eu deixei aqui no máximo. Pessoal que chegou agora aí, sejam todos bem-vindos. Desculpa, eu estava em silêncio aqui. Que era para todo mundo ouvir ali como ficou a dublagem, tá bom? Leão pode... Porta-luvas. Ai, caramba, mano. Nossa, velho. Está aí bem certinho no cara, ó. Que sorte, cara. Galera aí, se vocês puderem deixar um like, gente, para poder fortalecer, tá? O compartilhamento da live. Toda vez que vocês darem like aí, o YouTube entende que a live é boa para ser compartilhada. Ah, mano, ele vai me pegar, filho da mãe, cara. Vai pegar também? E aí, Ivan Games, Juan, Pogo Quintal, Edgar. O que chegou aí? Clayton Zero. Aguinaldo, Pogo Quintal, tá? Todo mundo aí que chegou, gente, sejam todos bem-vindos. Não deu para mim ver muito ali, porque... Cate foi subindo, não vi as outras pessoas que vêm chegando também. Coadinho, salve. E aí, Adriano, beleza? Então, esse daqui... Esse daqui é o Resident Evil hoje de pobre, né? Porque hoje está todo mundo testando a demo que a gente estava comentando ontem. Então, para o Resident Evil Remake, né? Estou jogando tudo no PS4, Xbox One... É, nesse cenário eu tenho o Mr. X. Saiu a demo e nós aqui, no antigão. Aí é raiz mesmo, hein? Opa! A Claire tem acesso a essa parte aqui, ó. Lembra? Dá para os dois terem se encontrado aqui rapidinho. A demo sai amanhã, mas hoje já saiu para quem tem a PSN americana. Já era. Nossa, essa metralhadora dele atira feijão, hein? Está matando os caras. E aí, Leo Tutoriais, beleza? John Marley... E aí, Leo Tutoriais... E aí? Tiago Machado, Wilson Júnior Então, aquela demo lá, também tem uma coisa, né? Se você morrer pelos zumbis, você não pode jogar a demo depois Agora, se você jogar os 30 minutos sem morrer, aí você pode jogar a demo quantas vezes você quiser Da hora esse esqueminha que o povo fez, né? E aí, Paulo Guilherme, beleza? Um salve pra sua filha Evelyn Paulo, o pessoal que tá no Facebook aí, na StreamCraft, se vocês puderem vir para o YouTube Fica mais fácil aqui de eu ver os comentários de vocês, beleza? O link tá aí na descrição aí do Facebook E o pessoal que tá na StreamCraft, é só colocar no YouTube canal CEDU, tá bom? Ah, e tem mais também, compartilha a live aí pra gente conseguir lá a meta de inscritos, tá gente? Temos aí a meta de chegar aos 100 mil inscritos nesse ano Se chegar até o dia 25 de agosto Aí eu vou sortear aí, ó O PS4, ou o Xbox One S, ou o Nintendo Switch, ou a placa de vídeo O ganhador que vai escolher Pra isso, a gente tem que chegar lá na meta, beleza? Tô confiante que vai dar, hein? Até dia 25 de agosto E aí, Isaac, Rodrigo, beleza? Cara, tá um calor terrível aqui Bom, esse comecinho aqui, tá ali embaixo, que a gente vai ligar-se Pelo menos abrir essa porta Ah, então, sobre o Mercado Livre lá O PS4 ainda tá na justiça até hoje Ainda não teve desfecho ainda Rapaz, eu tinha matado esses zumbis tudinho aqui com a Claire Os caras tão vivos de novo Passa E aí, tá? Ele zeme esse brinquedo, beleza? Olha, eu tô num vício aqui de jogar jogo dublado, cara E até o Resident Evil 3 dublado Eu baixei, nós vamos trazer aqui também o Resident Evil 3, hein? Dublado Cara, esse carinha aqui, ele tá vivo, mano Ele não me engana, não Ó Nossa, olha o tanto de cara lá do outro lado da mesa, mano Deixa eu checar aqui, pegar o máximo de item que eu puder Vou enfrentar esses caras aqui agora, mano Perca de... Não, não dá não Olha o cara Nossa, mano Olha o tanto de gente Eita, olé Ah, quase deu certo Rapaz, olha o tanto de zumbi, cara Tá de sacanagem o EFME, esse jogo Nossa, mano Tem uns sete peão ali, não tinha não? Tá de sacanagem o EFME, esse jogo Tá explodindo do lado aqui Opa, olha, nem queria mesmo Uma shotgun Beleza, hein? Tem retro games, beleza? É, quem estiver chegando aí, gente Que puder deixar aquele like pra nós É muito importante, hein? Vou colocar aqui, né? Save, porque daqui a pouco posso morrer Enfrentar tudo aquilo lá de novo Agora só dosada Agora que eu peguei a 12 Só dosada nos zumbis Tá fechada Will Smith que fechou essa porta aqui, né? Aquele carinha que parece Will Smith Tá fechada também Então o único jeito é eu ir pra lá, cara Vou enfrentar aquele monte de carinha aqui Vamos ver se tá aberto Será que tem alguma coisa pra gente criar, né? As ervas Lembro que tinha erva pra cá Pelo menos com a Claire tinha Dá pra mim usar uma aqui É que só abrir espaço Deixa eu pegar a outra Boa noite, Silas Ganha Aqui por baixo Aqui eu só dou uma volta, né? Ele só dá uma volta e sai do outro lado ali, ó Mas vai que tem alguma coisa Algum item, né? Alguma munição Esse jogo aqui, ele regula munição, gente Esse jogo é regulado Pelo jeito não tinha nada Nada, vou ir pra dentro Agora vamos de dosada Salve, Jitsu Bob Beleza? E aí, Clayton Fios Gomes Jóia E aí, Bruno? Jóia Cara vivo ainda Eu vou economizar 12 E aí, Bill Games Bill Games Do trocadilho com o Bill Gates Gostei, gostei, hein? E aí, Ethan, beleza? Então, ontem a gente tava num servidor gringo mesmo Porque tava muito lag, né? O ping tava alto e tudo mais A gente perdeu, né? Acho Deve tá tudo fechado agora, tá tudo fechado Não vai dar pra me pegar agora Não vai dar pra me pegar agora Tem que eu voltar lá pra aquela área que eu ainda não Não florei ainda, né? E aí, Paulo Felipe Eita Cadê a 12? Cadê a 12? Eu só tenho... Poxa Duas balas de 12 É melhor juntar todos eles num lugar só Isso Aí, ó Tem todos aqui, ó Pra mim economizar Também, ó Tá Nossa Tá falando muito rápido, hein? Esse daqui foi rápido demais, cara Ah, não Peraí Vou fugir daquele cara ali agora Aqueles carinhas Porque eu acho que não deve ter nada lá naquele Cara E fazer aqui em cima Que eu não fiz ainda E aí E aí MFT Ame, beleza? Até o Silva Ah, o crocodilo é fácil Aquele crocodilo lá Tá de boa ali Deixa eu sair aqui Eita gota Nossa, mano Uma zunhada dele, hein, rapaz Já deixou Já deixou Já desse jeito Vamos Vamos E aí, Carlos Tava da hora, hein Beleza? Cuida PSN Eu acho que eu devo ter confundido Com alguém que eu não tava jogando Muito tempo Mas depois adiciono de novo Desculpa aí Foi algum engano lá, cara Apaga aí Apaga aí Ciclo E aí Lesnar Cabraldo, beleza? Icaro Leandro Santos Beleza, aí você me lembra lá Quando eu estiver jogando no No PS3, tá? Pra adicionar lá Foi mal mesmo Eu tenho que fechar essa porta aqui O mais rápido possível E aí E aí E aí Agora dá, hein? E aí, Chris Baldi, beleza? Já dificuldade de munição, hein? Mr. X agora? Ixi! Vem logo numa capa, isso lá. Nossa, mas logo no começo, cara. E aí, raios azuis, beleza? É, desculpa o clickbait aí, gente, na capa do jogo aí, né? Mas vamos ver se a gente consegue chegar a bastante gente assistindo a live, beleza? Quem puder deixar aquele like aí, gente, beleza? Dá aquela força. Quase 50 pessoas assistindo. Obrigado mesmo pela presença aí. Ixi! Ai, meu Deus! Socorro! Ih, não dá pra voltar. Caraca, mano! Pô, meu, eu não tenho nada pra usar. Olha aí, deixa eu passar, rapaz. Eita, mano. Mais uma tapa daquela ali, eu já era. Vou combinar. Tenho 13 tiros só. É, vou ter que correr, mano. Como não? É, tô acostumado a ficar enfrentando os caras. Tem que correr, né? Tô vendo aí vocês falando no chat, valeu mesmo. Eu ia morrer ali de bobeira, cara. Tentando enfrentar aquele bicho. Temos aqui, rapaz. Gravar o jogo. Gravar aqui. Pegadinho bem bonitinho. Mas é muita safadagem do jogo, hein, cara. Já aparecer já um cara daquele ali pra gente enfrentar. Sei lá, mas eu acho que muitas das pessoas quando vê ele da primeira vez ali vai querer enfrentar, né? Vai nem pensar em fugir. Opa, o remake eu vou pegar mais pra frente. Na semana que vem eu pego o remake e a gente joga ele. Vou andar de 12, que a 12 é importante. Nessa época aí, aquele ali era um... Era só um projeto de nêmesis, né? Como é que tá sem arrasco? Descer as escadas? Não. O que é, Fabiano Santos? Então, essa válvula eu usei já, né? Lá fora. Pra poder... Apagar o fogo lá do... Do helicóptero. E Resident Evil 3, gente, eu vou trazer, hein? Após terminar aqui as lives de Resident Evil 2, eu pretendo trazer o 3 também dublado. Pelos mesmos fãs que fizeram essa versão aqui. E o Cuphead eu vou trazer no meu canal de lives. Pretendo trazer no canal de lives. Ai, caramba. É muito importante aí que vocês... Inscreva lá no canal de lives também. Que tá aí na descrição, tá? É lives, canal C12. Ó, mais um arranhãozinho ou já era? Então, acho que... Os 100 likes dá pra gente chegar, não dá não, gente? Hoje? E aí, Lucas? Fazer um canal de dente. E aí, Jadcraft, beleza? 80 já? Ah, então falta só 20 só, gente. A gente faz igual a Dilma, tá? Quando a gente chegar na meta... Não tem meta ainda. Mas quando a gente chegar, a gente dobra ela, tá? Eu já sei onde pôr aquele medalhão ali. Forne. Ah, faltava chegar mais perto. E aí, Jean. Beleza? Será que essa chave vai abrir essa porta? Não. Ah, tá com trava eletrônica. Ah, tá com trava eletrônica. Abre então a porta verde, né? Porta verde. Tá no andar de 5. Ah, já sei, já. Esse lado aqui, né? Aquelas portas estão todas fechadas. Creio que é por aqui. É, o MFT falou mesmo. Do lado aqui, né? Eleandro Xavier, beleza? Olha, jogo que me marcou no PS1 foi o The King of Fighters 98, que eu não precisava mais jogar nos triperamas, entre aspas, né? E o Resident Evil 3, cara. Nossa, mano. A primeira vez que eu vi esse jogo na casa de um colega, eu fiquei doido. Eu falei, não, cara. Eu tenho que ter esse PS1. E aí, Nerd Grisalho, beleza? E aí, Kevin Borges? Beleza, Nerd Grisalho? Faz o seguinte. Você pode entrar em contato comigo nas redes sociais do canal, tá? Na descrição. Ah, deixa eu ver como é que eu lavei. Uma daquelas ali, ó. E aí, Leandro Toscano, beleza? A gente tá um pouco difícil de acompanhar o Shard. Rápido. E aí, xereta? É. 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 Não, cara. Isso aqui ia abrir aqui, né? Achava que era pra usar aqui essa... Ah, não, mano. Você é de novo aqui, cara. Ah, não, cara. Nada especial, não é estranho Uma coisa pra cá A missãozinha, preciso muito É gente, aqui não é não Vou usar isso aqui em outra porta Chegamos gente, aos 100 likes 98, ah, falta só dois, só galera Falta só dois, hein Dois likes, apenas Opa, pra cá tem esses caras 101, valeu gente, obrigado hein Eduarda Altamente O som da live aí Tá muito ruim gente O som da live O som do jogo, como é que tá Tá muito baixo Ou se meu áudio tá muito baixo Alto Ó lá, aí a gente Dá uma melhorada aqui, tá bom O som tá bom Tá baixo Vou dar uma aumentadinha no som do jogo, tá bom Valeu galera, meta a batida de lá Obrigado mesmo É, agora nova meta Agora sim, a gente tenta chegar aí na meta de um 130 Aí mais ou menos Recorrer da live E aí José Ricardo, beleza Ah então, esse negócio aqui do meu som tá baixo Por causa do meu headset Que ele não é muito bom Headset meio aqui, ele não é bom Bem baixinho Tava aqui que eu já tô com medo já de perder Vou ver aí se eu pego um headset melhorzinho Pra poder Melhorar essa parte aí que tá Foda Pessoal que é novo aí gente Não esqueça tá De deixar aquele like E se inscrever aí se gostou do canal tá Valeu mesmo pela presença de todos aí 56 pessoas na live Bom, eu acho que é pra cá né Aquela porta do helicóptero Da porta quanto é helicóptero Aqui ó Parece que não vai dar pra chegar O outro lado Então Essa porta aqui RJ tá gostosa, beleza O jogo tá alto e eu falo no baixo O jogo tá alto e eu falo no baixo O jogo tá alto e eu falo no baixo O jogo tá alto e eu falo no baixo Eita gota Eita Vai matar o Linho Ah mano Vai matar o cara Filho da mãe Filho da mãe Se eu fugir aqui Ele vai Ah, eu vou tentar matar ele Tentar dar mais uns tiros E mata Eu acho né Ah, ufa mano Mais um golpe dele eu já era Olha Olha como o Linho tá cara Era pra eu ter fugido Desde o começo Sim, a demo ainda não tá disponível Pro pessoal aqui do Brasil É só daqui a pouco né Quando dá meia noite Nossa mano Só um peidinho ele morre Cara Pra cá pra lá Pra cá Pra cá pra lá Não meia Opa Perdido no jogo Mas tá bom Pelo menos Tem alguns itens aqui que eu posso usar Tem um cartão E aí E aí Spot Game Beleza Joia E aí Michelin Salve pra galera de Lages Eu vou lá pra baixo Eu vou lá pra baixo Vamos baixar pro PC né Que eu tô sem console aqui Da nova geração Boa noite Icaro Ai caramba O negócio aqui já tá danificado Não dá mais Salve de ver mano Tudo jóia Eu vou descer Eu vou descer Eu vou lá naqueles carinhas lá Apesar que tem uma par de zumbi lá Eu não sei o que que eu encontro Oi Roberto Beleza Então Merda pra usar Tô usando PSXZ É muito perigoso Cara Eu vou ficar aqui Salve Johnny Van Clumer Aquele ali travou Na porta Ih Cabou mano Nossa Cabou a munição Cabou Meu Deus do céu Socorro Tem que voltar E no crisis Também vou jogar Eu peguei uma versão Legendada Pra gente poder Ler a história E tal Da hora essas versões No crisis 1 e 2 Em breve aí A gente vai trazer Tá bom Jogos de play 2 Também Baixei Baixei sim Os metal slug Tudinho Baixei E aí Vinicius Exato Resident Evil 4 Baixei também A versão dublada Pra gente conhecer Gente Baixando Um monte de coisa Dublada Baixando Tem também O God of War 1 God of War 2 Dublado Vai faltar Jogo dublado Será que tem Alguma coisa Que pode me ajudar Aqui Não tem nada Então é tipo Mais hard Fala aí galera Quais são os jogos Legais de PS1 Que vocês gostavam Na época Achei um Ingeleven Em 2002 Ingeleven Ingeleven Baixei Baixei o Quest Criaturas Não Baixei Até o Hugo Gente Quem lembra Do Hugo Que passava Na TV Baixei Baixei Jekishan Jekishan da hora hein Medalha de honra, é mesmo Acho que eu vou ter que vir aqui Esse computador, deixa eu ver Olha a memória Uma coisa que eu tenho que fazer no computador Agora Parte travada, portas podem ser abertas com cartão Ah, aí, ó Olha aí o que era pra fazer Castlevânia Baixei também Tinha dois Castlevânia, né? Do PS1 É o Chronicles, alguma coisa E o Symphony of the Night, que é o mais conhecido Pra jogar os dois Symphony of the Night, de novo Não sei se eu vou nessa primeira Ou se eu vou na outra Vamos nessa aqui Eu acho que foi do 1 ao 5 Pô, cara, você não tá vendo que eu tô desarmado? Eita, gota Se eu voltar aqui me lasco Puta, mano Silent Hill, baixei também Pra essa porta aqui, né? Tá fechada pelo outro Agora ferrou, mano Eu vou ter que ir pra lá Jogando emulador Pô, mano Jogando tá de sacanagem, hein? Ah, cara Se eu for pra cá, é pra morrer É, tem que ir no andar de cima mesmo, Robson Pra ver alguma coisa Ainda não abriu a porta lá em cima Apesar que abriu a porta de cá, né? Do lado direito A porta foi aberta novamente Vamos lá ver se tem mais algumas coisas, né? A questão do sistema de morte Não, eu não quero morrer, não, cara Meu amigo, tá quente, hein? Mais Ah Olha o que nós temos aqui Muita coisa aqui pra mim lutear E aí, Fabiano Gostei Gostei desse sonho, dessa imagem Lutear Embora Passar Aqui Vou clicar aqui para ver se tem alguma munição. Aplante! Eu vou cair lá embaixo, né? Alguma coisa, alguma erva... E aí, Caio? Fala, Heitor! Nossa, mais um andar de cima ainda. Vou até o final do corredor e depois eu vejo aqui. Será que ele cai aqui embaixo? Nem um susto até, hein? Só vem Andréia, beleza? Tchau, tchau! 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 Aquela manivela lá. Nossa, eu não vi não, Guilhermano. Sério? Poxa, emulador de PS3. Eu lembro que os emuladores de PS2 davam problema, né? Os caras já estão no de PS3, pô. Ah, cara. Ah, deve ter alguma coisa aqui nessas... Será? O que será? Parte de p*** mola. Que danado dá isso daqui. Ah. Ficou mais bonita só. Eita, que susto, mano. Ei, espera! Vai lá, Linho. É só você se abaixar, cara. Você consegue. Se você quiser, né? Tá virrecinho. Aí. Dá pra me dar umas dosadas já, hein? Boa noite, Drake Souza, beleza? Leon! Claire, você conseguiu! É... Viu uma garotinha passando por aqui? Sim, eu acabei de perdê-la de vista. Quem é essa garota? Eu não sei. Mas é muito perigoso pra ela ficar aqui sozinha. Leon, eu vou procurá-la. E você vai procurar um jeito de tirarmos daqui. É claro. Mas antes que eu me esqueça, aqui tem um rádio. Assim poderemos manter contato um com o outro. Preciso os dois ficarem juntos. Fica junto aí, ô Claire. Então dá uma munição aí que você deve ter aí pra caramba. Eita, mano. Pô, Claire... Ah, tá. Eu já tenho coisa já, peraí. A Claire veio daqui e não matou os zumbis, hein? É preguiçosa, cara. Já se danou, né, daqui também. Ah, apesar que me deu, ó. Munição. Aquele negócio aqui. Tem na arma, deu munição. Econômica, hein? Hum... Ai, não! Não! Puts! Pô, mano. Quase que eu morri. Quase. O jogo foi... O jogo foi... O jogo foi legal comigo agora, hein? Opa, eu não equipei a 12? Toma! Cedo, mano. Ainda tem gente viva. Ó. Ainda tem gente viva. Da mãe, mano. Na hora que eu miro, ele já mira pra cá, automático. Se eu dar uma dosada aqui, eu vou perder uma bala, mano. E se eu não fizer isso e o cara estiver vivo e me matar? Aí, ferrou. Aê! Aê! Tá todo mundo morto, eu acho, hein? Opa! 130 likes, valeu? Então dá pra gente chegar no 150, não dá não, gente? Valeu mesmo aí pela... Pela força que vocês têm dado, hein? Obrigado mesmo. Cara, eu tô aqui, ó, no fio. Mesmo, sabe? Agora aqui deve ter bastante item. Na sala sempre tem muita coisa. Ah, que... Essa é forte, hein? Aqui nesse negócio aqui, Queria ter alguma coisa de primeiro socorro, hein? Aqui na live não dá pra ter muita paciência pra ler esses files. Tenta coisa, cara. Boa noite, LOL. Boa noite, André Arruda. Boa noite, André Arruda. Boa noite, André Arruda. Boa noite, André Arruda. André Arruda. André Arruda. Boa noite, André Arruda. E aí, GES Games, beleza? Boa, depois entra em contato comigo nas redes sociais do canal aí. Vamos ver. E o golpe do Mercado Livre ainda tá na justiça ainda cara, eu processei lá e ainda tá na justiça Vê esse ano né, se tem alguma novidade Fala Fox Go, beleza? Um salve aí pro Uberaba, mano, olha isso Na entrada da RPT, eu acho que eu peguei lá já com a Juaru, as ervas que tinha lá eu peguei E aí Jedcraft, ganha Você viu, os caras reaproveitaram o cenário né, esse cenário aqui ó, da Clerny Fizeram um reaproveitamento Ah, é verdade, atrás dessa estátua né Mas acho que não vai dar pra me pegar agora não Não dá pra me pegar nada Fique lá embaixo primeiro e salvar Vaziar também meu inventário Vou pegar essas coisas novas Então, GS, tá tendo cara Mentei contato comigo aí nas redes sociais do canal Tem o Instagram, tem o Facebook aí, tudo na descrição Aí eu te mando o link, vai Eita Ah, mano Que coisa, cara Que susto, mano Imaginava que não ia ter uns caras tão rápido assim ó Já era Poxa 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 vida hein Nossa, que rápido meu Uau Poxa Poxa Mas o que nós temos aqui As chaves que não abrem nada Munição Poxa 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 Ah, já sei Pra cá E o Hunter que aparecer aqui Eu não enfrento ele Saiu fora, não enfrento ele Porque foi ele que me lascou Deve ter mais nada não Ai caramba Sai fora Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo, Lio, correndo Deixa esse safado aí Tô jogando no emulador, tá Tô fazendo a continuação da Claire Pera aqui pra mim Descer lá no hall principal Então Então eu fui pesquisando lá No Google lá Eu caí no site lá Nem lembro mais o nome Mas é o primeiro site lá Que você bota lá no Geca do Lima, beleza? Aí já aparece já esse Isso aqui pra poder baixar, entendeu? Pra cá Porcaria pra cá Que eu não vou usar por enquanto Ei, Evil X Games É que eu esqueci o nome do site É que eu esqueci o nome do site Mas é bem facinho Esse aqui eu joguei quando era moleque Eu primeiro joguei o 3 Zerei ele pra caramba Aí depois eu vim pro 2 Zerei o 2 Depois eu fui pro 1 O 1 eu nunca zerei Aí eu fui pro Pro de Verônica Boa noite, Rodrigo Beleza? Vai mentir Vou trazer mais pra frente Bom, agora eu posso vir pra cá, né? E aí, Evil X Games E aí, Evil X Games Cara, você tá vindo muito rápido Nossa, que rápido, meu Toma Mãe Meu bebozinha É, esse daqui é muito limitado mesmo Tem que economizar muita munição Poderia ser assim, né Só ficar fugindo dos zumbis Aí é Vado, né Ah, mano Aqui, ó Cara, deve ter alguma coisa A dose pronta já, né Ah, mano, que esgusto, velho Caramba, meu Avisa, pô Avisa que vocês estão chegando E aí, Mr. John Games Tudo beleza? A vi O cara se joga, cara Outra caixa no cadáver Me prende um primo Ah Ah O jogo é muito regulado, cara, de munição. Como é que pode um jogo ser assim? Olha, e agora? Se eu atirar aqui, eu acordo eles. Aí ferrou, meu. Ixi, eles acordaram sozinhos? Filho da mãe. Fica pra cá, senão eles vão fazer sanduíche. Onde que tava esse outro que eu tava ouvindo ele? Boa noite, Edu Gonçalves. Tudo jóia? E Diego Metal? Ah, é. Tinha um código de munição, enfim, na verdade. Mas aí é bom você usar esse código depois de você zerar, né? Pra você jogar brincando e tal. Achou? Opa, beleza. Pô, valeu, DH. Obrigado pelo like aí. Eu ainda não combinei aquelas ervas ali, porque eu quero combinar com a erva vermelha. Aí eu vou ver essas verdes por mais tempo, né? Fala, Victor. Eu já era. Opa, falta poucos likes, hein? A segunda meta de 150. Será que aqui tá aberto agora? Aqui em cima eu vou pegar as coisas e... Ah, é, né? Fica melhor. Fácil. Quando eu te viro, César? Ah, é aquela chave que eu deixei no baú? Olha, isso aqui, ó. Isso daqui de munição atrás dessa... Dessa estátua, eu vim saber na live que a gente fez da Claire, cara. O pessoal tava comentando no chat... Eu não sabia. Na época, eu nunca peguei aquela munição que fica ali atrás. Eu manjava. Da hora, né? Coisa que a gente vai jogando. Pensa que sabe de tudo e, na verdade, coisas que a gente ainda não sabe, né? Da hora é isso. Nesses tempos atrás aí, eu vi uma reportagem no ano passado. E o pessoal descobriu como que mata aquele fantasma grandão no Super Mario, sabe? Tem um fantasma lá mó grandão, um gordo chão. Super Mario World. O pessoal descobriu como que mata ele. Que é deslizando lá pela... Pela escada. Eu achava que aquele fantasma lá era imortal. Salve, Robson, Eduardo, beleza? Se tá chegando aí, sejam bem-vindos. E não esquece do like, hein, gente? Chegar aos 150 likes, beleza? É, então, escorregar na escada que mata, cara. Eu nunca que ia saber daquilo ali, meu. Eu achava que aquele fantasma era imortal. Eu acho que não é essa chave aqui, não, cara. Mas eu vou... Depois eu vou lá pra cima, já que eu já tenho essas duas heraldas aqui. Ah, vamos lá. Não, também não é isso aqui, não. Não, também não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. Nossa, mano, tá revivendo. Deixa eu atrair eles pra cá. Ô, louco, mano. Meu Deus, isso é outro ambiente. Ô, mano. Não foi derrubado com isso? Então, é que o microfone meu, ele é bem baixo mesmo. Aí não dá pra mim aumentar mais... Espera! Espera! Espera, menino. Leon! Não! Não! Claire, você conseguiu! É... Viu uma garotinha passando por aqui? Sim, eu acabei de perdê-la de vista. Quem é essa garota? Eu não sei. Mas é muito perigoso pra ela ficar aqui sozinha. Leon, eu vou procurá-la. E você vai procurar um jeito de tirar-nos daqui. É claro, mas antes que eu me esqueça, aqui tem um rádio. Assim poderemos manter contato um com o outro. Opa, e aí o pessoal que tá no Facebook, gente? Desculpa aí que não dá pra ver aqui o chat. Se você puder vir pelo YouTube, fica mais fácil. O link aí tá na descrição. Vem aí pro YouTube que eu consigo ler certinho o chat. A vida está fechada, velho. Daquela vez deu pra abrir. Por que agora não tá dando uma... Não, o link do residente eu não tenho. A galera que quiser o link desse residente, depois manda mensagem pra mim. Lá no Facebook ou no Instagram, tá? Eu passo o link pra vocês. Ah, não cabe mais nada agora. Preciso dar uma sala do baú. O que é que tem pra cá? Baixo, né? Deixa eu deixar umas coisas e pegar a outra. Mas antes... Pera aí. Nossa, mano. A gente acaba aprendendo bastante coisa em inglês, né? Por causa dos jogos. Eu aprendi bastante coisa. Start. Game over. Game over foi a palavra que eu mais aprendi. O que eu mais vi na vida foi essa. Game over. Game over. Opa, 150 likes. Valeu, gente. Obrigado mesmo, hein? Dá uma. Perfeito. É select, start. Mas que... Já aprendi... Game over. Ah, eu sei que... Na hora que... Eita, pera. É isso. Pera. Eu lembro que eu jogava e eu tinha aqueles... Dicionário de escola, sabe? Aquele dicionário de inglês na mão. Só que era treta, cara. De... Traduzir tudo, né? Traduzir é mais ou menos, né? Umas coisinhas ou outras. Quero ver... É, inglês, português, esse mesmo. Dá um mapa. É, inglês, português, 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 Eu acho que vou precisar ali. Eu estava falando do Final Fantasy, eu nunca tinha visto. Eu já vi o meu colega jogando. Eu não gostava porque era aquele estilo de RPG oportuno, sabe? Eu achava meio paradão, eu só dei uma chance de jogar. Eu estou levando essa manivela só para me ver o que acontece ali. Vamos levar ela na parte aqui. É, vou dar uma chance sim. Eu também não gostava de Castlevania, Symphony of the Night. Aí depois que eu vi o meu colega jogando, eu falei, caramba, esse jogo é da hora, hein? Sabia que tinha isso, tinha magia, deu par as coisas, hein? Ah não, esse daqui é para outra? Tem uma manivela mesmo. Vou colocar lá, né? Fiquei curioso no games. Caramba, o negócio é uma explosão de novo, eu assustei. Mesmo sabendo o que ia acontecer aqui, eu me assustei, acredito? Fala ali, tudo jóia? Beleza Douglas, tudo jóia aí? Salve aí, um salve aí. Pachada Santista, é nóis. Esse aqui é o lado B, né? É, eu acho que alguém é do lado B. É, eu acho que alguém é do lado B. Esse daqui é o lado B. É, eu acho que alguém é do lado B. Deixar essas duas coisas aqui, e vai aqui. Aqui você tem que administrar bem o espaço, levar somente o necessário. É a partir daqui, que a gente quando era criança, começou a administrar os recursos. Logística, fazer a logística. Foi a partir de Resident Evil. E a gente começa a ser organizado também a partir de Resident Evil 4. Que a gente organiza a maletinha lá, deixa munição com munição, arma com arma. Lembra? Ei, Robson, beleza? Salve Henrique, muito jóia? Na opinião de vocês, qual que tinha o gráfico mais bonito? O Resident Evil 2 do 64 ou do PS1? Boa noite Edmilson, muito jóia? A gaveta aqui, ela... Por que ela não tá abrindo mais? Ah tá, eu acho que já sei. E aí Alex? Vou pegar a chave aqui, né? E aquela chave da menina? Cara, eu não lembro daquela chave onde eu peguei. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu tô no meio. Nossa, essa foi violenta mesmo, hein? Opa. Bônus do YouTube. MrLGK, valeu pelo superchat aí. Obrigado mesmo, hein? Bônus do YouTube. Bônus do YouTube. Eu já vim já, será? Tem a Magna aqui. Não, não vim aqui não. O míssil tá com outra conta. Hahaha. O Alex, beleza? Seja bem-vindo, mano. A demo pra PC. Já que você tá aí falando... Esperou a demo pra PC. É... Como é que... Como é que vai funcionar essa demo pra PC? É só quem tem a Steam. Manuals Games, beleza? Manaus Games. Joia. Beleza, Mr. Valeu mesmo. Obrigado aí pelo superchat. Ah, é pela Steam, né? Não sei. Agora eu vou descer lá. Do lado. Tentar abrir aquelas portas lá. Qualquer um pode baixar. Mas tem que ter a conta na Steam. Ah, é pela Steam, né? Eita... É melhor eu não... não vim por aqui. Deixa eu ir pelo outro lado que eu economizo mais munição. Olha o tanto de gente que tinha ali, cara. Era muita. Não dava não. Vai. 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 Remake do Code Verônica? Ah, talvez saia, hein? Será que tá tendo muito remake? O pessoal viu que é lucrativo, né? Talvez saia. Ouvi dizer que tá saindo do 3 também. Do Resident Evil 3, cara, eu vou ter que ter. Eu vou ser obrigado a ter aqui. Vou gravar, né? Quero fazer tudo de novo. Nossa, imagina ver a Jill em 4K, hein, mano? Com os gráficos arredondados, né? Não mais tão quadrados. Eu vou gravar, né? Ah, uma missão infinita, cara. Pode até ter, mas depois que você salvar o jogo, né? Sempre vai chegar aqueles carinhas e vai falar, ah, missão infinita, eu tô jogando no Eevee. Mas aí você pode falar, ah, não. Jogou primeiro, normal, e depois salvar, que a gente colocou missão infinita. E aqui eu vou gravar. E aqui? E aqui não tá chovendo, não. E lá para o outro lado Nossa, você está andando muito rápido, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Beleza Pior que os arquivos é difícil eu ler, hein Nossa, gente Gente, eu não li aqueles arquivos. Ah, é aqui que vem o Hunter também. É, eu chamo de Hunter, mas ele tem outro nome, né? É Li... Ter... Vou voltar lá e... Pensava que essa chave ia ficar ali, perdida. Ok. Eu chamo eles de Hunter. Não sei por que, cara. Eu acho que era nome deles no Resident Evil 3. Agora, um que... Assim, um dos Resident Evil 3, é que eu não posso considerar um, tá? Desconsiderando um. Assim, da antiga geração. O que me dava mais susto mesmo foi o Code Veronica. Aquele ali, pra susto, ele é o campeão, viu? Sempre, mano, tem alguma coisinha assim que dá um sustinho na gente. Sempre, sempre. Aquele Code Veronica era treta. E aí, Lilo, beleza? Olha, mano. Já começa um cemitério com isqueirinho. Só que o negócio não tem muita lógica, né? Por exemplo, esses vírus aí... Por que que eles ressuscitaram os caras do cemitério lá? Alguns que saem da tumba, né? A não ser que, por exemplo, eles morreram com... Foram infectados com zumbis, né? Morreram. Aí teve o efeito retardatário. Só depois de um tempo que eles foram virar zumbis e já estavam enterrados. Um jogo de terror, cara. Meio difícil. Eita, moleque! Ai, caramba! Eu combinei, mas eu não vejo o negócio. É, Luciano! Gostou aí, mano? Ai, caramba! Pode ser o trem. Eu não lembro de que vai não. Cundinho. É até engraçado quando eu vi que a Capcom que tinha criado esse jogo aqui, porque até então achava que a Capcom era só Street Fighter. Já era. Cundinho. 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 Pô, Gui, tá cedo, pô. Ah, tá no trampo, né? Beleza, não tem como ver o que tem que passar, eu perdi, 2F, com F, com F a gente tem ainda uma porta verde, uma vermelha, uma azul, e com F Opa, pro Vigia a gente joga sempre lá, não tem aí um dia pra gente jogar lá Desse lado aqui, são as coitas Foi detetive com cachorro, beleza? Falando em The Dark do Play 1, né? Eu nunca joguei esse jogo Ah, eu já não conheci o que jogar, né? Caramba, a dosada não tá mais matando, é só tá cortando ele no meio, pô Errou Nossa, vem no... vem Eita Eita Mais uma caixa de munição Aqui não, hein? É, a 12, ultimamente, se você aponta muito em cima, ela tá cortando o cara no meio Não tá servindo de muita coisa não, essa 12, desse jeito assim Acho que é aqui que a gente pega uma nivela, hein? É aqui mesmo É o que a gente pega uma nova Eita Não, não tem jeito Mas a gente pega uma nova Então, a demo, ela é para amanhã, né? Só que você já pode baixar hoje, se você fizer uma conta americana. É estranho, eu jurava que estava fazendo alguma coisa. Era só para isso? Ah, não acredito. Esse lado de uma chave, é abrir só aquilo. A gente mata esses dois caras aqui, né? E Dani Carlos, beleza? Ah, o cara caiu e não levantou mais. Nossa, mano! Meu Deus do céu, muita gente. Tô louco, meu! Tô louco, meu! Vou pensar rápido, hein? Aqui tem mais ainda. Tô com a chave. Agora é o Will Smith, hein? Não é que ele tá vivo? Ele morreu com a Claire, né? E o Mr. X, gente, ele vem mais pra frente? Eita, eu não lembro mais, cara. Nossa, que horror da hora. Agora, olha, no zero. Eita. Puts, mano. No zero. Ah, deu certo o download. Opa, beleza. Tem que ver o negócio pra mudar, né? Opa. Opa. Eu vou matar esses caras primeiro, depois eu saio luteando. Ah, mano, gastei uma bala de 12. Toma. Tá jogando no tablet, mister? Tá jogando no tablet. Vou usar aqui. Vou ir aqui na outra sala para poder esvaziar um pouco. Vou só pegar aquelas coisas. Tchau. 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 Vou matar aqueles zumbis tudinhos aqui agora. Boa noite Axon. Eita! Doido cara. Essa deve ter doído em. Não, eu tô pra cair. Ah, porta vermelha. Tá lá do outro lado. Eu tô pra cair. Eu tô pra cair. E aí 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 Eu erro mil do michel de julho felipe E aí Na hora que abre aquela porta Igual o povo do Bob O som hoje está mais baixo, mas você fala qual Henrique? O som da voz ou o som do jogo? Olha como eu tiro para esse aqui Essa porta é a outra Errada Vou voltar Ah, o som da voz, é que meu headset é bem baixo mesmo Vou ver se eu resolvo isso daí mais para frente Meu headset é baixinho mesmo A porta aqui É, o pessoal que não foi inscrito, gente Se puder se inscrever, dar aquela força para o canal, tá? Se inscrever aí, deixar aquele like Falta poucos likes aí para a gente atingir a meta de 200 likes agora Falta bem pouquinho Falta bem Falta bem Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, olha o tanto de caboclo aqui. Acabou a munição. Aí é fogo, cara. Nossa, tinha mais um. Ah, e aqui embaixo que tem os cachorros, né, mano? Nossa, ficou aqui, eu nem vou até voltar. Os cachorros aqui, cascados. Eita, gota! Ah, filho da mãe, já me reconheceu, já. Nossa, e agora? Será que eu vou pra cá, mano? Eu vou arriscar. Vou arriscar tudo que eu tenho. Já reconheceu. Você não é aquele cara que tá fazendo live do jogo agora? Vou pegar você. Assim. Pra baixo. Ah, que cagada. Cagada. Primeiro, hein? Pode? Pô, eles tinham uma cagada assim. Agora eu tô com o mapa do porão. Vou ver o que que tem aqui no mapa. Se eu continuar vindo pra cá. Veja pra lá. Eita. Eita. Eita que susto mano, caramba Aida Desculpe, quando eu vi essa roupa achei que era um zumbi Quem é você? Aida Wong E o que você está fazendo aqui? Estou procurando um homem chamado Ben Ele é daqueles repórteres sempre procurando um foro Ouvi dizer que ele estava preso nas celas Mas tem esse caminhão parado bloqueando a entrada Então estou procurando outra forma de entrar Se trabalharmos juntos, poderemos mover essa coisa Poderia dar uma mão Poderia dar uma mão E aí Cristiano França, beleza? E aí tio louco, beleza mano? Cara, eu lembro de você sim mano, a gente comprou as prateleiras lá naquele dia da loja que estava falindo Rapaz, aquele dia foi da hora Prateleira pesada pra caramba Ainda bem que vocês ajudaram lá, valeu mesmo pelaquela força Aí galera, as prateleiras aqui de casa que eu comprei Foi de uma loja daqui de Itaquá, aqui do shopping Que estava fechando e tal, tinha falido Aí eu e o tio louco compramos, eu nem conhecia ele Aí ele foi pra pegar as prateleiras e pegou as prateleiras mais bonitas que tinha lá Que dava até pra você colocar uma TV no meio assim, ó Eu fui pra comprar tudo lá com aquele cara, você acredita? Aí ele falou, não, isso aqui já está vendido pra outro Aí foi da hora cara, a gente foi lá Enquanto ele e os ajudantes dele estavam tirando as coisas lá e carregando A gente também estava, fizemos amizade com ele Aí ele ajudou eu e um colega e um motorista a carregar as coisas, mano As coisas pesadas pra caramba, hein É doido rapaz Mas ficou muito louco lá no seu cantinho game, hein tio louco Ficou da hora cara Deixou as coisas lá, colocou Eida, espere Projetor monstro lá, hein Mas está com a tela agora de Cento e Noventa e nove polegadas Da hora, ficou muito louco Eu vi você jogando lá no Mortal Kombat, cara Que da hora Nossa, mano Aqui tem cachorro Não dá pra mim agora não Eu estou sem bala Boa, beleza, mano, vou aí sim, qualquer dia aí Como é que ficou, mano Pessoalmente Eu vou pegar isso aqui agora não Não dá pra mim agora não Tô com o meu Eu vou pegar isso aqui agora já E o que é que eu vi que eu tenho aqui E o que eu tenho aqui Não sei se tiver Não sei se tivé Estudando a música E o que é que eu tenho aqui Eu vou pegar isso aqui E o que eu tenho aqui Um lado que eu tenho aqui Eu vou pegar e eu tenho aqui Eu vou pegar lá Eu peguei algumas coisas, mas não quer bom nada. Deixa eu adivinhar, você deve ser o bem, certo? Levanta agora! O que você quer? Eu estou tentando dormir. É esse o cara? Ben, você disse aos oficiais da cidade que sabia algo sobre o que está acontecendo. O que disse a eles? Quem diabos são vocês? Eu estou tentando encontrar meu namorado. Ele se chama John. Oxê. Ele estava trabalhando para uma filial da Umbrella em Chicago, mas de repente desapareceu cerca de seis meses atrás. Houve rumores de que ele estava aqui nessa cidade. Eu não sei nada, mas mesmo se soubesse, por que ia contar tudo para você? Ok. Eu não tenho nenhum problema em deixar você aqui. Eu só preciso saber aonde que está as chaves nessa cela. Tem aqui mesmo, oficial. Mas eu não pretendo deixar essa cela. Esses zumbis não são os únicos que vagam por aí. O que foi isso? Como já falei, eu não saio desta cela. Saiam daqui antes que o atraiam para mim. Ei, eu não vou a lugar nenhum. Eu sou o único policial vivo nessa cidade. Como? Olha, se você quiser viver, você vai ter que vir comigo. Mas, você sabe como sair desta cidade? Tem um canil na parte de trás do edifício. Dentro do canil tem uma tampa de esgoto. Entra por ela e você chegará na entrada do esgoto, mas não será tão fácil. Ok. Eu vou. Por ali. Por ali que tem o esgoto, né? Cara, mas... Cravar e... Pé de cabra? Pé de cabra? Tem um canil na parte de trás do edifício. Dentro do canil tem uma tampa de esgoto. Entra por ela e você chegará na entrada do esgoto, mas não será tão fácil. É, estou sabendo. Ah, eu vou usar aqui uma erva e... Ela está falando... É, ela está falando... Que cago. Estou atrás do meu namorado. Que cago. Eu estou com medo de ir lá e ser o mestre, cara. Se for o mestre, eu vou perder, hein? Eu estava ali... Eu estava ali... Se for ali, eu vou para o coisa... Eu vou lá naquela sala onde está cheia de zumbi... Porque lá deve ter alguma coisa para gravar o jogo... Tentar gravar lá. E aí, sua chip, beleza? Ai, caramba... Sai, 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 sai... Sai, 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 sai... Vou tomar várias... Afungada no cangote. Afungada no cangote. Ah, não, mano. Cachorro. E aí, Fabiano, beleza? Ah, meu cachorro aqui é chato pra caramba, amigo. Descer aqui. Seja um lugar para salvar. Tomara que seja um lugar para salvar, cara. Aê! Ah, pelo barulhinho. Tem um EQA bom aqui? Ah, eu vi todas as achar, perdi, cara. Eu tenho... Ah, eu vi todas as achar, perdi, cara. E aí. E aí, eu vi. E aí... E aí... E aí, o que... E aí... E aí... gravar o jogo assim, tipo por exemplo, o jogo que vocês jogaram na infância hoje em dia, vocês jogaram assim e lembraram de tudo eu não consigo, cara não consigo, mano, eu fico, ó, que nesse jogo aqui, ó, eu fico jogando aí eu falo, caramba, mano, o que eu vou fazer agora? e esse negócio aqui, pra onde que vai? eu não lembro, cara acho que minha memória já tá indo pro espaço já e aí, FJ, Ferreira, beleza Romulo só pra chegando aí, sejam todos bem-vindos valeu mesmo pela presença mano, eu não consigo, cara mesmo sendo, ó, Resident Evil 3, cara eu joguei muito, mano, joguei muito mesmo e eu não lembrava eu não lembrava daquele negócio lá do bondinho lá o que tinha mais pra fazer, eu tava com todas as coisas eu falei, caramba, empaquei, mano tá faltando a última coisa aqui, mano, mas ah, o miss não vale, o miss é novinho o miss é novinho, aí, aí vai lembrar mesmo cara, eu não consigo, mano eu não consigo lembrar das coisas fácil assim não, porque eu falo assim que ele é novinho não é tirando, né ah, não acredito, mano cara, eu não acredito que eu não peguei alguma coisa lá, mas ainda bem que eu, pelo menos, já gravei, né pelo menos eu gravei tá bom é, só brincadeira, só sistema de morte aí pois é, cara, eu não consigo gravar agora eu tô, por exemplo, com os três fusíveis não lembro de que tem que colocar esses fusíveis não olha a munição aqui, cara eu sabia que vamos ver a idade do povo aí 27 38 anos morte caveira, beleza agora eu vou lá naquele esgoto lá, né tá bom tá chip 45 alexander 36 tá chip tá liderando, hein alex 37 dealer mano 35 galera tudo mais velha, né eita arranquei o braço dele igual a larga ticha é, é, a média de idade é mais ou menos uns 30, né ó Wade são 13 bem vividos tá olha lá E aí, João, tudo bem? E aí, o que é que eu estou fazendo? Essa doze é um calmante, né? Olha como ficou tudo calminho Ô, valeu, João E aí, Retromagno, beleza? Cadê as munições? O jogo tá regulando munição, cara E aí, Jerica Ai, quase O jogo tá regulando, né? 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 Não, não, esse daqui é de PS1 O jogo tá regulando, né? Ah, aqui que tem um mestre, mano. Aqui aparece um mestre, ó. Deixa eu ver o mapa. Cara, se o mestre aparecer agora, eu tô sem bala, mano. E aí que... Vou jogar. E daí? Ou ela? E daí? Não ter saída. Ai, caramba, ela. E? Acha que podemos chegar ali através daquele buraco? Dê-me um impulso ou virei verificar. Olha que bonito. A garotinha deve ter deixado cair. Acho que sim. Vou guardar pra ela. Opa, aí pessoal que tá chegando agora, hein? Michel, o Alex, beleza? Beleza? Eu não tô vendo é nada, cara. O cara tá na frente. Ah, se eu deixar a ida suada aqui, ela se cura depois sozinha, né? Olha o mestre que não dá conta. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Não, mas foi engraçado ali o Linho falando, permita-me que eu me apresente. Tô Linho, lá, 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 lá. Aí, a Heida fez assim, ó. Ih! Opa, falta oito likes, gente. Quem quiser tá deixando um like aí, ó. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença na live, hein? Bem-vindo. Invasão Starship. Invasão... Cara, cadê meu controle? Sejam bem-vindos, pessoal da invasão aí. Eu mesmo. Faltam só quatro likes, gente. Só quatro likes. E aí, cara, cadê meu controle? Beleza? Sejam bem-vindos. Faltam só três likes. Conheçoço. Um beijo, cara, cê não tem mais munição, não? Ei, Alexandre, beleza? Alexandre, tu, né? Olha o que nós temos aqui... Ah, essa daqui é aquela parte que a menina passou por ali, mas a gente não consegue... Fala, Drummer! Beleza? Chegou tudo certinho os jogos do E.D. Pô, aí sim tá... Olha a munição da E.D. Salve, Debrando! Opa, valeu gente! Obrigado aí pelos 200 likes, hein? Cara, eu acho que essa daqui foi o recorde de likes na live, hein? Com um dublado ainda não... Mas o que eu baixei aqui eu acho que é dublado... Vai conhecer ele mais pra frente... Leon, pode me ouvir? Eida! Você encontrou alguma coisa? Aqui está! Eita! Rápido! Aqui tem mais um! A gente tacou com força, hein? Olha! O que? Agora ouça! Não consigo chegar ao túnel de ventilação! Vou ter que encontrar outro caminho! Te vejo depois! Que? Eida! Espere! Quem arrasou o palo? Jóia! Leon, responda! Eu encontrei a garota... E limpei os destroços que estavam trancando o corredor! Ok! Ok! Nossa! Tem que voltar pra ali agora! Tela Classic! Eu assisti, hein? Do Hermes e Renato! Hahahaha! Hahahaha! Então... Aquela loja lá da Milgral Games, ela não é minha não! Eu só faço os vídeos só lá, gente! Ah! Eu sei que aqui vai vir um mestre aqui! Porte meio trancado! O painel da direita parece estar aberto! Parece ser um painel de destraves de porta! Na descrição fala sobre os plugs! Ah! Aqueles plugs vão vir aqui! Olha! Todos os plugs! Rei! Torre! Flug Bispo! E Flug Cavalo! Flug Cavalo! Nossa! São quatro! Eu acho que eu estou com três! Vou ter que estar com munição para vir para cá! Vou aproveitar e salvar aqui, né? O que foi, gente? Não, não tenho medo não, é porque se apagar a luz aí fica zoada aqui a visibilidade, né? Oi, Rafaela! Essa música é um alívio, pode crer, né? Se a gente sabia, vou gravar aqui o jogo, vou pegar a munição, vou pegar a erva do baú. Galera, o que vocês acharam do Resident Evil 7, meu? Tenho vontade de pegar e jogar de novo naquele jogo. Então, Leonardo, é que o meu headset é baixinho, cara. É problema no meu headset mesmo. Opa, esse aqui não. Deixa eu ver quantos fluidos eu tenho, ó. Tenho três. Ah, peraí, isso aqui é uma coisa. Tá muita erva aqui. Fala, não tenho nada. Nossa, e o último mestre do Resident Evil 7? Mó fácil, cara. Apesar que tem dois final, né? Eu só dei um final só. Mó, louco! Caramba! Tá bem que eu gravei, né? Apesar bem que eu gravei, cara, né? Não, ó. Tava perdido. E aí, Biguel? Tô jogando no emulador. Olha, tô ligeiro contigo agora, viu? Olha, que filha da mãe, solta! Nossa, mano, essa investida foi tudo isso? Tô vomitando. Não, no VR eu não joguei, não, no Resident Evil 7. Deve ser top, né? Jogar no VR, cara? E aí, Matheus? Olha, pegada de cachorro aqui, rapaz. Olha os zumbis daqui, ó. Saíram, né? Bota de cartão, mas tá tancada com... Tá, beleza. Ficou de cartão aí? Tem Master Fight, tudo jóia? Vou utilizar essa pessoa. O ruim é que o VR é o preço de outro console já, né, cara? Não, mira pra cá, caralho. Tem que mirar pra frente, não mirar pra trás. Eu fiz uma pergunta, qual foi? Ah, então, Matheus, sobre a troca aí, eles têm contrato com aquela loja lá que eu faço vídeos? Fazem troca. Eles fazem troca lá, aí você pode negociar, entendeu? Olha aí, gente, é porque... É meio complicado ali prestar atenção e ler os comentários aqui. Bom, de dizer que eu tinha que destacar, né, hein? Ah, já sei. Eu acho que isso aqui dá pra colocar lá naquela porta agora. Nossa, peloído. Quebrando aí, o negócio é bom, hein? Jogar no VR é... Parece que tá dentro do jogo, né? Tem um lugar que parece que cobrava 15 reais uma hora. Você jogar com ele. Carinha lá que foi nesse lugar aí, ele tava me falando. Quadro de um. Carruagem. Coisa na rua. Qual o melhor jogo de Cavaleiros Zodíaco? Acho que esse último, né? É o melhor. Ele é dublado, né, cara? Dublado é... Sensacional. Pesas que eu não gosto de jogo de... Puta, como daquele dos Cavaleiros, cara. Quebra, 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 quebra Tentando. Tentativa e erro. Veio. Agora vamos aqui para... Ah! Consegui até quinto. Erro Mildo. Ai, que susto, mano. Pô, cara, avisa, meu. Será que dá para mim fugir dele? Tomara, hein. Quero enfrentar esse cara agora, não. Eu vou jogar no escuro. Vê se dá pra ver ele daqui Dá não né Ah de novo mano Ah não tem como enfrentar esse cara agora não Tomou um susto aí amigo Nossa ele faz um golpe ali igual o Vegeta né Igual o do Yori também Cara será que o jogo não vai dar mais munição É o que tem aqui no mapa aqui As salas que não foram abertas Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado. Olha, cara, quem está aqui. Poxa, mano. Ai, filho da mãe. Ah, vai me matar, mano. Pô, o cara vai me matar, meu. Ah, não acredito, mano. O cara vai me matar. Ah, vai, cara. Aperta, mano, o negócio. Vai, eu desequipei o negócio. Caramba, cara. E aí, Alex, humildo, beleza? Gente, olha, eu vou finalizar a live por aqui. Deu quase 3 horas de live já. E a gente continua mais amanhã, tá bom? Dormir, que amanhã tem que acordar cedo. Mas valeu aí pela presença de todos. Obrigado mesmo aí por cada um que apareceu, deu aquele like. E aí, neto, tudo jóia? Valeu mesmo. Aí amanhã a gente faz a continuação, tá bom? A gente faz a continuação pra zerar ele. E aí, Alex. Valeu aí. E aí, neto? Ganha? Obrigado aí pela presença aí. Deixa eu ver quem que tá online. Renato, o Ajuaru, cara, cadê meu controle? Starx, Matheus, Alex, Teutônio, humildo, Silas, Agnar, Thales, Robson, Robson Sakai. Valeu mesmo aí, gente. Obrigado aí pela presença, hein? Vocês são demais mesmo. Valeu. Hoje atingimos mais de 18 likes. Pensa, cara. Não, PUBG ainda não vou fazer hoje, não. Hoje eu vou... Eu vou descansar aqui, né? Dormir, porque amanhã eu vou acordar cedo. Vou poder fazer as coisas aí no correio. Amanhã o dia promete, hein? Valeu, galera. Eu vou indo nessa. Fiquem com Deus, tá? E amanhã tem live de novo, no mesmo horário, no mesmo canal. Fui. Fiquem com Deus. Deus e boa noite, bom descanso. Até amanhã, gente.